Vem por aqui Sarah, não gosto, mãe e mãe. E o que você está fazendo? Mã, 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 mã. Ria. Ria, Kuti Kuchuru. Oi! Namuraja. Oi! It is just down on the road. No, Pukai, Mekang, Kuti Kati, Papa, Nuri, 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 Cin-Gutsi, Cim-Gutsi, Cim-gorci. I think Papa, Nuri. ...kutani, kutani, 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 kutani. E aí Se você quiser, você vai em casa E aí 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 Tchau!